Aí mirou uma polentinha, polentinha Um copo aquece meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga só pra bagunçar minha vida E cê sabe bem É você me usando, eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama pra quem presta Tocando quem presta por quem não presta Tocando quem presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta por quem não presta Tocando quem presta por quem não presta Traga bebida, miro Na pegada da polenta Aqui é diferente, filhotes Quando eu tô me apegando Quando eu tô me apegando Vai que você liga só pra bagunçar minha vida E cê sabe bem É você me usando, eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta Trocando quem presta por quem não presta Polentinha Eu disse polentinha Na madrugada, filho 5 da manhã tudo pode acontecer